Eu defendo o desenvolvimento sustentável, mas eu não acredito em absoluto a possibilidade de implementação do desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo. Eu não consigo ter esse nível de fé e de crença. Eu não acredito na possibilidade de implementação de um projeto de desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo. Também não sou saudosista, professor. Eu acho que é absolutamente impossível, dentro de um sistema capitalista, a gente não fazer opções pelo desenvolvimento. E a luta e a briga pelo desenvolvimento sustentável, embora não consiga ver, a gente conseguir equalizar as contradições do capitalismo, porque os interesses do capital são muito fortes. Claro que nós temos motivos para comemorar em Pernambuco. O PIB cresceu, o número de empregos. Nós temos motivos para comemorar. Mas também nós temos motivos para nos entristecer o que está acontecendo em Suá. Eu vou relatar aqui duas experiências que eu vivi quando era assessora de Luciane Siqueira e ele coordenava a Câmara de Gestão Metropolitana. Por conta dessa temática, de gestão metropolitana de cidades, de gestão de diversidades, eu estive em dois lugares, representando na época o vice-prefeito e porque eu estudava isso na época. Eu estive em Camaçari e estive em Vancouver. Quando eu estive em Camaçari, para falar sobre segurança cidadã, porque Camaçari, naquela época, era um dos polos do estado da Bahia mais violentos na Bahia, tanto do ponto de vista da violência urbana como do ponto de vista da violência doméstica, porque o sentimento que eu tive ao chegar em Camaçari era que tinha havido uma guerra. A implementação do projeto de desenvolvimento em Camaçari foi uma estrutura de absoluta desestruturação daquela região. Eu cheguei lá dez anos depois e a sensação que eu tinha era que eu estava numa região que tinha passado uma guerra. do ponto de vista da quantidade de favelas, da quantidade de pedintes e da violência que os números eram expressivos. Depois eu fui a Vancouver e discutia a questão da gestão de água em diversidades. Eu estou dizendo essas duas experiências para depois chegar a isso lá. Em Vancouver eu vi uma experiência onde são ouvidos desde os índios até toda a população urbana. Sai se discutindo com todos os interessados para gerir a água daquela região, também numa gestão de intensidades. A primeira coisa que eu pergunto e coloco aqui é que eu acho que SUAP não está sendo gerida do ponto de vista dessa coisa global, que seria gerir intensidades. SUAP não só interfere no Cabo de Santo Agostinho, não só interfere em Pão Juca. O desenvolvimento todo de SUAP tem a ver com Recife e com toda essa região. Então a discussão tinha que ser do ponto de vista de intensidades. Feito isso eu queria fazer alguns levantamentos. Por que eu não acredito no desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo? Quando o professor cita a questão da Microsoft como desenvolvimento inteligente e a Europa e os Estados Unidos que se desenvolveram e preservaram, eles podem ter preservado sua aldeia. Mas o que eles fazem em nossos países de terceiro mundo, e eu não acredito numa ecologia que não seja planetária, Então, na verdade, eles apenas mudam, mudam o foco. A Microsoft emprega trabalhadores em Taiwan com 15 horas dia com 50 dólares por mês. Então eu não acredito nesse tipo de coisa que você preserva lá a sua cidade na Europa, o seu país, e não preserva os outros locais. Isso eu só queria fazer esse registro. Do ponto de vista do SUAP eu tenho grandes preocupações. Do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista social, isso não é o que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, já saíram os números. O número de adolescentes grávidas cresceu intensivamente. O número de violência física contra a pessoa se avolumou. O número de pessoas hoje que estão em linhas da miséria aumentou. Então, para que esse desenvolvimento e para quem? O que é importante para Pernambuco é. Mas para mim, o que mais falta hoje nessa questão é a discussão e a transparência. Se nós fôssemos capazes hoje de escancarar as portas de SUAP para as pessoas poderem opinar, falar, refletir, com certeza nós não estaríamos aqui discutindo números frios. Porque o que foi colocado aqui são números frios. Nós estaremos discutindo o que as pessoas realmente sempre pensam. Eu não sou contra o desenvolvimento. Eu acho que faz parte do processo de crescimento de Pernambuco. Vou fechar. E eu estou muito feliz que nosso Estado entre numa rota de desenvolvimento, que ele possa ter mais emprego. Agora, eu acho que o que está acontecendo é falta de debate. E o debate não pode se dar única e exclusivamente restrito àquela zona. O debate é do Estado de Pernambuco, o debate é de Recife. Isso diz respeito a todos nós. Infelizmente, eu não pude vir na última audiência pública. Eu estive aqui, mas não consegui. Ela foi tão concorrida que eu não consegui subir, porque era um volume tão grande de pessoas. Só para fechar, Luciana. Para além das questões ambientais. Uma das questões que mais me angustiam hoje em SUAP, que isso não é objeto dessa discussão e sim da outra audiência pública, é o que se faz com os trabalhadores hoje lá. Eu fui advogada da Zandacana. Eu fui advogada do Centro de Defesa de Direitos Humanos da Diocese de Palmares e trabalhei naquela região inteira. Para mim, no meu entender, apenas se mudou os nomes dos coronéis. É verdade. O coronel antes era a Lugina, o dono do gênio. E hoje a gente vivencia uma situação, eu sinto muito dizer. É o coronelismo renovado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.